Fala galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um portal, um portal para o mundo do Lucas Neto Então vamos lá, primeiro ó, vou pegar aqui, você precisa do bloco de diamante e do bloco de ferro Não sei se é só isso, mas agora vamos colocar aqui, 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 aqui e aqui Ih, que burro, agora você coloca aqui, ó, ó, vamos pegar, ó, você pega aqui o botão, ó, 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 dois botões Como aí, e esse, né, ó, esse vai ter aqui, ó, aqui, aqui, e aqui Esse vai ter aqui o diamante, e aqui, e agora vamos lá Gente, gente, já acervou aqui E hoje a gente vai provar os sorvetes americanos mais gostosos do mundo Assim eu espero, né, porque tem muito sorvete diferente aqui Basicamente a gente vai provar sorvete de arco-íris, sorvete de M&M e até caiu o sorvete de M&M, não vamos provar não E vamos provar também o sorvete de ônibus, será que isso é gostoso, Gi? Então é isso, desse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, isso E a gente tá